Apresentar armas! Muito devagar, hein? Muito devagar, hein? Apresentar armas! Preparar! Apontar! Fogo! Fogo! Sabe como é que é uma marcha? Olha pra vocês verem. Como é que é um impulso? Os baixos, firme, deixa eu ver. Isso. Isso. Pega firme, hein, vai. Quando o povo de Israel, olha que comunhão bonita, olha. Estava rodeando a cidade de Jericó. Que na sétima volta, no sétimo glória, no sétimo aleluia, ia cair muita coisa, ia cair muro. Quem sabe hoje aqui, numa sétima volta, no sétimo glória, pode cair um gigante que está te atormentando, um demônio que está no teu encalço, que quer te destruir, que quer acabar com a tua vida, com o teu casamento, que quer acabar com o teu ministério. Quem comigo? Desse jeito. Desse jeito. Quem comigo? Ó, a gente, devagar. Devagar. Trompones da mesma forma. Vem comigo nessa comunhão aqui, irmãos. É loucura? É. Mas é do céu. Trompétis da mesma forma. Glória a Jesus. Preciso da comunhão da igreja, irmãos. Preciso de nós chegarmos no santuário de Deus, para Deus operar milagres, irmãos. Sabe aquela oração? Saxonfones da mesma forma. Que você clamava a Deus. Que você na sua oração falava, Senhor Deus, vem ao meu encontro, que eu não estou aguentando mais. Senhor Deus, aonde o Senhor está? Por que me desamparou? Sabe aquela oração que você fez, Senhor? Salva o meu filho. Salva o meu casamento. Me dá o dom da música. Não me deixe envergonhado, envergonhado. Me abre uma porta. Me dá o meu visto, Senhor. Senhor. Clarinetas da mesma forma. Senhor, vem ao meu encontro em passos largos. A minha presença me ajuda. Quando você orava ministério pela igreja, nas madrugadas apresentando aquele casal, apresentando o teu ministério, a tua família. Sabe o que aconteceu quando você clamava por Deus? Toda a orquestra da mesma forma. Os passos de Deus ficaram assim. pulando os montes, saltando, vindo sobre as águas, correndo até o encontro, para uma obra, para não deixar a tua oração, para não te deixar na tristeza. Deus está sugindo lei! Deus está sugindo lei! Amém. Amém Senhor! Amém! Amém Jesus! Amém... Vem com o fim de uma sentida e lembrou Vem com o amor de Deus Sempre há um amor que é novo valoroso Todos um, pois meu rei na sua Somos bobo, no Deus poderoso Oi, ninguém nos faz mais